Bom dia a todos, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff participa agora às 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto da reunião de coordenação política. No início da tarde a presidenta vai viajar para Minas Gerais, às 15 horas a presidenta vai entregar 688 unidades habitacionais do programa federal Minha Casa Minha Vida. No município de Frutal, que fica no Triângulo Mineiro. De volta à Brasília, às 18 horas, a presidenta vai receber o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Daniela Almeida, direto do Planalto.